E aí, seus verteiros! E aí, seus vereiros de palco da Vida de Pula das Mães e Manas! É o seguinte, ainda estamos em combate ao coronavírus, porque não é brincadeira, mas mano, é o seguinte, BBB20 rolando é a família do momento, né? Futebol parado, estaduais parados, campeonatos europeus parados, então BBB20 é o que está sendo mais falado ultimamente. Eu vim trazer um vídeo pra falar pra quais times BBBs que ainda são na casa, foram eliminados, torcem, times de futebol. Então ó, eu tenho um exemplo aqui, o Corinthians, sim, ele deixou o Corinthians porque é o maior, é o que tem mais número de BBBs que torcem pro Corinthians, então vamos lá! Bom, torcedores do Corinthians temos aqui uma listinha, eu separei, tá? No Corinthians temos Manu Kavassi, a cantora e atriz, e também ela da comunidade de hippie, que tá, eu sou BBB, gente, eu vou fofocalizar, né, que eu também manjo agora de BBB, da comunidade de hippie e a torcedora do Corinthians. E junto temos o Piong, que já foi eliminado, que graças a Deus, porque eu sou Team Prior, Team Babu, e como eu já falei do Prior, acho que a maior figura, assim, a maior mãe de torcedor na casa, junto com o Babu, é o Prior, que é coritiano, e tá brilhando uma imagem nele aqui, ó, com a cabeça do Corinthians, e o Prior, é um mito, tem que ganhar esse BBB20, mano, vamos que vamos, pro próximo time que é o Flamengo. Vamos lá, uuuuuh! Bom, já os Flamenguistas da casa, temos... opa, quase derrubo o notebook. Já os Flamenguistas da casa temos o Babu, o Paisão Babu, é Flamenguista, apesar de tá circulando uma foto dele com a camisa de Botafogo, ele é Flamenguista, ele teve uma conversa com o Prior, né, nem falei isso, é que o Babu perguntou, tomar, eu acho que o Gabigol tenha ficado, tô com medo de não ter ficado, né, porque ele foi, teve toda a polêmica, o Gabigol fica no Flamengo, o Daniel não fica no Flamengo, vai pra Europa, não vai pra Europa, acabou ficando pro Flamengo, pra alegria da nação, e o Prior falou, mano, eu acho que o Luan tá voando junto com o Corinthians, Luan e Corinthians, mano, passaram antes de fazer a liberta, o Coringão tá benzão, mas não, não, lamento, é, Prior, o Corinthians não passou da Libertadores, e o Paisão tá, pode ficar feliz, porque, sim, o Flamengo tá com o Gabigol e tá voando, hein, veja dois, três títulos, é pra poucos, né, vai ganhar mais. E, também, junto com o Babu, temos o Vitor Hugo, que é do Maranhão, torcedor também do Imperatriz, o Flamengo, ele já foi eliminado, foi antes do Piong, foi o do Vitor Hugo, então, temos o Babu e o Vitor Hugo como Flamengo, mas vamos pro Cruzeirão Cabuloso, vamos lá, Cruzeirão! Bom, e no Cruzeirão Cabuloso, só temos uma, torcedora, não, é de torcedora, vou ter que dar a colinha, que não vai ver todo mundo, que é a Ivi, a Ivi é uma forte candidata, ainda tá na casa, e eu nem durou, é que eu tô gravando isso, ó, hoje é dia, provavelmente já vai hoje pro ar vídeo, hoje é dia 21 de março, e a Ivi até que durou bastante na prova do líder, que era aquele rodopio lá, que é não farmácia de shampoo, mas, entendeu, foca em ela de Cruzeirão, em si, Cruzeirão, tá na série B, nosso Forte TV, e vamos pra falar do nosso Vitória da Bahia! Vamos lá, vamos, Vitória da Bahia! Então, o Vitória, temos a nossa querida Mário, eu gosto da Mário, apesar de muita gente falar que não gosta da Mário, eu gosto da Mário até, eu acho que é a Nadella, eu conheço comentando o Bebe Bebe, o que fala sobre futebol, mas eu gosto da Mário, eu acho que é a Nadella, mas não vai ganhar não, porque é babu e priori que não funciona, afinal, eu vou ficar com a Thelminha, depois eu vou falar da Thelminha, e a Mário é a torcedora do Vitória da Bahia, é a Baiana, que agora tá bombando no Insta, e ontem, olha, não acabou ainda a prova, o horário que eu tô fazendo esse vídeo, não acabou a prova do líder, e tá ela e Thelminha ainda disputando, tá difícil, acho que a Thelminha vai perder, eu tô profetizando, eu não gosto de falar sobre BBB, esquece futebol, futebol tá parado, eu faço sobre BBB, fechou? Então vamos agora falar do Parmeiras, Palmeiras, o alvo de verde imponente, então vamos lá, já no vermelho com o alvo de verde imponente, temos como torcedor o ginasta Patrick, é o mesmo que atropelou o Pion, é o mesmo que foi acusado de assédio, eu não vou entrar mais a fundo nisso, porque é um assunto chato, mas eu não me meti muito nisso, mas ele atropelou o Pion e atropelou, então ele já foi eliminado, foi um dos primeiros a ser eliminado, e o ginasta, apesar de fazer parte da equipe de ginástica do Flamengo, ele é palmeirense, então, né, será que tem que dar problema na carreira do Pé? Acho que não, né? Acho que isso daí não interfere tanto, até tem o Twitch que ele memorou, que é o Palmeiras campeão, o maior campeão do Brasil, porque tem aquela rixa, né? Fax, com fax, sem fax, é seis, é dez, é aquela... história toda que você já conhece. Mas vamos falar do São Paulo, se a gente for do Palmeiras, se for do Corinthians, a gente vai falar do São Paulo e depois do Santos, então aguarde. É o puticolor paulista, o soberano. Bom, vamos ao torcedor de São Paulo, o único São Paulinho da casa, é o Gui, que também foi eliminado, ele tá vivendo um romance com a Gabi, cantora, a gente vai falar dela também, e acabou sendo eliminado, foi recentemente essa eliminação, então, São Paulo nem tá subindo, nem no BBB, será que vai ganhar? Já comenta aí, quem ganha o BBB 20? Mas vai, a gente vai falar do Santos, e do Santos que são a Siris, mas vamos lá, fala sobre o Peixão. Bom, vamos ao torcedor de São Paulo, o único São Paulinho da casa, é o Gui, que também foi eliminado, ele tá vivendo um romance, com a Gabi, cantora, a gente vai falar dela também, e acabou sendo eliminado, foi recentemente essa eliminação, então, São Paulo nem tá sendo bem representado, nem no BBB, será que, quem será que vai ganhar? Já comenta aí, quem ganha o BBB 20? Mas agora, a gente vai falar do Santos, e do Santos que são a Siris, mas vamos lá, fala sobre o Peixão. Bom, torcedora do Peixão, entre astas, é a influência, que tem até ONG na África, a Rafa, a Rafa, ela na verdade, não é torcedora do Santos, ela disse que virou, porque, teve uma foto de um menino, com a camisa do Santos, que foi uma bola improvisada, né, na África, essa foto aqui, que viralizou, eu tô me postando no Instagram, uma foto muito bonita, foi ela que tirou, eu aposto que essa aí, você não sabia, foi ela que tirou, ela foi uma influência, tá ainda na casa, e se diz, se virou do TVA Santista, depois de ter feito a sua fotografia, mano, é muito, tá de parabéns, na verdade, a Rafa, pelo trabalho dela com a ONG, na África do Sul, ela tem que ser ganhada, mas, tem o Prior, tem o Babu, tem a Thelmin, eu acho que ela não vai ganhar, não, é, mas, parabéns, a Rafa, gostei da atitude, gostei da foto, então, tá de parabéns, e agora, a gente vai falar do Vascão, a Lander, é, o Vascão, então, vamos lá. Bom, como torcedor, torcedora vascinha da casa, é a Gisele, a advogada, que não tá indo bem, eu acho que ela vai longe, e a Gisele é vascinha, torcedora, bom, uma coisa a gente já tem certeza, ela vai ser vice-campeã, né, criadinhas à parte, de comando aqui não, como é que seja Babu ou Prior, porque o campeão tem que ser nos dois, entendeu, desculpa, eu também tenho, desculpa, eu tenho que ter estragado a pedra, que eu mesmo fiz, mas a vascinha da casa, a única, aliás, é a Gisele, advogada, então, vamos falar, sobre o Fluminense, a gente já falou do, Flamengo, já falou do Vascão, até chegou a uma fazenda, uma falada sobre o Babu, que bota fogo, mas agora a gente vai falar sobre o Fluminense, então, vamos lá pro Fluminense, então, o único torcedor do Fluminense, é o Surfista, que já vazou, foi os primeiros a vazar, assim, não lembro, qual foi a ordem, mas ele tem certeza, que foi um dos primeiros a vazar, da casa, que é o Surfista, Lucas Jumbo, ele, é assumido, muito assumido, torcedor do Fluminense, ele já vazou da casa, acho que ninguém lembra muito dele, é melhor ele ficar no Surf, porque o bebê não roubou, e o Fluminense é muito certinho, esse aqui tá meio, é um doidozinho, apesar que tem a Chapada do Nenê, com essa Chapada, a gente vai falar pro outro time, Chapada do Nenê, bom, é, vamos pro Grêmio, aliás, já vou falar, não tem nenhum colorado na casa, bom, isso é o que dizem, mas depois eu explico o Nenê, expliquei, eu falei, isso é o que dizem, o único Grêmio, da casa, é o Daniel, o Daniel não é normal, velho, eu vou deixar uma foto, que eu tirei, mano, da minha TV, que brother, não é normal, esse cara, ele desmaiou, né, pediu, desmaiou na prova do Líder, de, tá rolando ainda, né, que o negócio que é girando, que, sujado, mas você, você sabe, qual que é que eu tô falando, e, mano, o Daniel é Grêmio, e, mano, é normal, jogou suco na planta, pegou barata na mão, que já tinha explicado o coronavírus, aliás, depois eu vou fazer o coronavírus, aí, tá nesse vídeo, é, ele limpou a boca na rede, e, esse cara, é normal, ele só pede estaleca, e, mano, fica até se engraçado de tão, tipo, inocente que ele é, de tanta merda que ele faz, o Daniel é grêmista, tá mal representado os grêmistas, hein, pô, e agora a gente vai fazer, uma pensão honrosa, depois eu vou explicar melhor agora, vai, vamos pro outro time, é segredo isso, tá, vai, vamos pro outro time, agora vamos sobre a Chape, a Chape é terror, é, o único torcedor, entre aspas, que tinha da Chape, era o Lucas Galina, é, Galinha, um bruto, sobrenome meio, né, peculiarmente, se te falar, mas, ele se disse, que ele é torcedor da Chape, depois do acidente, começou em 2016, com, é, com toda a delegação, né, você já sabe, infelizmente, não gosta, não se tá lembrando, fingim gosta, ele disse, depois do acidente, virou mesmo, pro outro time da Chape, então, parabéns no caso, e, vou falar ainda, sobre outros, que, vamos fazer, ah, Thelma, e a Boca Rosa, Bianca, mano, eu vou explicar melhor, no próximo, vai lá, RUP, bom, tem alguns, nomezinhos, eu vou ter, na minha colinha, que não estão, né, que não, aconselho achar o nome, como eu já expliquei, a Thelma, o nome não, não consegui achar o time, porque eles torcem, o nome são, Thelma não conseguiu achar, dizem que ela é flamenguista, não sei, tem rumores que falam que ela é flamenguista, mas eu não tenho certeza, então, resumir, não colocar, é, a Gabi também não achei, a Boca Rosa, dizem que ela é corintiana, também não conseguiu encontrar isso, é, então, o seu nome tem certeza, só vi rumor, entendeu, em sites que não era, de certeza que eu ia encontrar, não tinha nenhum tweet dela, falando algo do tipo, e a Boca Rosa esconde, mas dizem que ela é corintiana, não sei, a Gabi, eu já falei que não consegui, a Marcela também não consegui encontrar, é o time que ela torce, o nosso querido e amado, Adbala, mano, também, ele, claro que ele ia deixar em segredo, ele é jogador, pouco ex-joador, na verdade, também está trabalhando com futebol, está tendo um grande técnico, BBB, mano, eu queria que o Adbala fosse meu técnico, seria sensacional, mano, aliás, eu acho que o Thiago Leifert fez, no, no pessoal, falando, o jogador voltou, todo mundo estava achando que o Pyong ia voltar, tem que ser paridão falso, mas não, era uma paridão falso, o jogador está de volta, a voz ia entrar, Adbala, falei, Adbala vai voltar, não voltou, todo mundo achou que era o Pyong, não é, não é que é paridão falso, o Adbala não encontrei, a, como é, tem o nome, a Fly Slane, a Fly Slane também não encontrei, também tem rumores, isso tem rumores, a Thelma dizem que é flamenguista, o, a Boca Rosa dizem que é o corintiano, e a Fly dizem que é torcedora do Bahia, bora Bahia minha porra, então, mano, não encontrei, não resolvi colocar aqui, porque não é certeza, entendeu, eu não quero dar uma informação falsa para vocês, é só o humor, tá, é o que eu falei aqui, esse nozinho, e mais uma coisa, ó, usem álcool em gel, todo mundo vivendo, né, coronavírus, tá difícil, então, não é uma brincadeira, né, já fiz vídeo explicando sobre isso, depois você precisa ir no canal, é, coronavírus no futebol mundial, que você vai encontrar, então é isso, obrigado a todos, se você gostou, mano, curte, por favor, apoie meu trampo, apoie meu corre, se inscreve aí no canal, comenta, quem você vai ganhar, o BBB20, dos três primeiros, ou só quem vai ganhar, mano, não tem problema, tomara que seja o pior, um babu, um pai babu, um pijarzão da massa, então obrigado a todos que assistiram, até a próxima, falou, tchau, tchau.